Fabio, por favor, essa indefinição do Vitor Pereira atrapalha vocês, atrapalha o cotidiano do grupo, atrapalha para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, na tua opinião? Cara, falando por mim, para mim não atrapalha em nada, né? A gente já tem a nossa rotina, dia a dia, a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe que o nosso foco é classificação direta para Libertadores, a gente deixa ele bem à vontade para fazer a decisão dele, é uma decisão bem particular, para que ele possa ajudar a gente até o final do ano a conseguir essa vaga com a Libertadores.